ahahahah ah eu vou te matar eu vou te matar eu não vou te matar ai eu te mato Hoje eu levo a sua alma. 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 A trilha sonora do filme foi usada posteriormente no filme Kill Bill, volume 1, do cineasta Quentin Tarantino. Alguns citam o último grande duelo de O Último Grande Faroeste na carreira do Lee Van Crieff, e é melhor do que a maioria dos outros faroestes que ele atuou nos anos 70, mas não é páreo para os clássicos que ele atuou uma década antes, dirigidos ou não pelo cineasta Sérgio Leone. Dito isto, a combinação do Western Spaghetti e a história do xerife funcionam muito bem, e o filme não é muito pedante, pretencioso ou autoindulgente. Como alguns outros faroestes dos anos 70, nem é muito bobo. Partes das partituras musicais foram usadas por Quentin Tarantino no filme Kill Bill, volume 1. A partitura musical de O Último Grande Duelo foi composta por Luiz Bacalove e Sérgio Bardotti, mas Luiz Bacalove afirmou ter escrito todas as composições. Isso foi confirmado pelo diretor Giancarlo Sanchi. De acordo com Alberto Dentais, a música tocada nos créditos finais do filme foi escrita pelos irmãos The Angelis. Ele também mencionou uma cena de striptease elaborada que não chegou a nenhum corte final conhecido do filme. Ao contrário das inúmeras comédias geradas pelos filmes Trinity, este filme, O Último Grande Duelo, do início da década de 1970, recria o mito da década anterior e foi o primeiro Western Spaghetti do diretor Giancarlo Sanchi. Mas ele havia sido assistente de direção dos cineastas Sérgio Leone e Giulio Petroni. O roteiro de O Último Grande Duelo foi escrito por Ernesto Gastaldi. As expectativas eram muito altas, mas, segundo o diretor, o maior problema foi que ele foi forçado pelo estúdio a filmar tanto no estilo do Sérgio Leone e, portanto, não conseguiu desenvolver suas próprias ideias. Como resultado, o filme parece ser um filme dirigido por Sérgio Leone de segunda mão. Levan Criffy fica a maior parte do tempo escondendo o rosto sob o chapéu ou fazendo caretas para o Peter O'Brien. Mesmo sem olhar, ele parece saber o que está para acontecer ou não. Quando o Peter O'Brien lhe diz que um ataque é eminente, ele o manda deitar e não se preocupar com nada. Não haverá ataque. Amanhã será um longo dia e eles precisam dormir. Peter O'Brien, por outro lado, tem um papel hiperativo pulando de telhado em telhado e dando cambalhotas durante o tiroteio. Os vilões são bem escalados. Franco Fantasia, ator regular do Wester Spaghetti, interpreta o patriarca e seu filho mais velho, um homem astuto e conhecedor com ambições políticas que espera seu tempo. O ator francês Marc Maza, mais conhecido por um pequeno papel no filme Meu Nome É Ninguém. E o filho do meio, um homem de ação simples e impaciente. O ator austríaco Klaus Bloomberg rouba a cena como o filho mais novo, um homossexual maníaco. Que mata toda uma comunidade de imigrantes holandeses só por diversão em uma cena tão exagerada que vai deixar você se encolhendo. O personagem de Klaus Bloomberg foi moldado a partir do sádico pistoleiro contratado no filme Os Brutos Também Amam, lançado em 1953, no sentido de que ele parece o oposto do tipo, vestido de branco e calçando luvas brancas antes de executar um velho indefeso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL